A presidenta Dilma Rousseff garantiu agora há pouco que os 107 bilhões de reais do plano agrícola e pecuário vão chegar às mãos dos pequenos, médios e grandes produtores do país. Ela falou sobre a força da agricultura brasileira diante da crise internacional no encerramento do seminário sobre os desafios do Brasil, promovido pela Confederação Nacional da Agricultura. A agricultura e a pecuária são motores da economia brasileira. De acordo com o IBGE, o setor responde por 30% do PIB nacional, o conjunto de riquezas produzidas pelo país num ano. Em 2010, isso representou cerca de 650 bilhões de dólares. Parte desse valor teve origem nas exportações de commodities, matérias-primas básicas como soja, café, milho, arroz, feijão e carnes. Os mercados compradores, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, foram os mais variados, incluindo a China na Ásia, os Estados Unidos na América do Norte, a Argentina na América do Sul, além do Oriente Médio. De tudo que o Brasil exportou em 2010, o governo estima que 30%, algo em torno de 60 bilhões de dólares, saíram da pecuária e da agricultura brasileira, que nos últimos 30 anos aumentou a produtividade investindo em máquinas e equipamentos de alta tecnologia. É por isso que as safras de grãos batem recordes sucessivos com um aumento pequeno da área plantada. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, o Brasil deve colher no ano que vem quase 161 milhões de toneladas de grãos numa área de 51 milhões de quitares, o que representa uma ampliação de 3% em relação à área plantada em 2010. Mas os desafios do setor também existem e foram discutidos neste encontro que reuniu produtores de todo o país e comemorou os 60 anos da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Entre eles está o desenvolvimento cada vez maior de produtos respeitando as rígidas normas de produção, certificação e comercialização exigidas pelos países importadores. Exportamos produtos agrícolas para 214 destinos internacionais. Eu acredito que, sem dúvida, a agricultura deu uma contribuição essencial para termos chegado até aqui, a esse momento em que o Brasil mostra a sua força, a sua capacidade e, sobretudo, mostra um novo presente, mas também um novo futuro com perspectivas que todos reconhecem, tanto investidores como consumidores, como a população mesmo dos países, bem como seus governos. Essa posição privilegiada do Brasil, ela foi conquistada, respeitando e fortalecendo a convivência e a complementariedade de pequenos, médios e grandes produtores. No encontro, foi firmado um compromisso entre o Ministério da Previdência Social e a CNA, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, para a criação de um cadastro nacional de pequenos produtores rurais que vai permitir a comprovação do trabalho no campo e, assim, facilitar o processo de aposentadoria dos agricultores. Então, vamos lá.